Olha, um acidente acaba de ser registrado no bairro Promoraz, Zona Sul de Terezinha, ao vivo. Vamos pra lá com o repórter Chico Filho. O Chico Filho, como é que tá essa situação por aí, Chico? Meu Deus do céu! Parece ter um corpo ali, né? Estendido. Minha nossa senhora! A Polícia Rodoviária Federal, o que parece, já chegou por aí. Chico Filho, tá com você! Boa tarde, Chico! Boa tarde, Beto. Boa tarde pra você que tá em casa e acompanha o Balanço Geral nesta segunda-feira. Olha, Beto, infelizmente um jovem acaba de perder a vida aqui na altura do quilômetro 7 da BR-316, bem próximo ao conhecido viaduto do Promoraz, na zona sul da capital Terezinha. De acordo com informações, ele trafegava nesta motocicleta a sentido sul, quando acabou se chocando com a traseira deste caminhão que tá parado logo à frente, Beto. A gente vai pedir pra o nosso cinegrafista, o Márcio Corrêa, pra ele focar ali na... Eu vou dizer, Beto, pra gente não colocar uma cena, né, ali do corpo, eu vou dizer aqui a placa, porque até o momento não apareceu nenhum familiar do rapaz aqui, Beto. É PIX 8530, uma motocicleta modelo pop, Honda pop, de cor preta, viu, Beto e amigo telespectador. A gente vai conversar com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, pra gente saber quais as informações que o pessoal da PRF já conseguiu colher até o momento, né, pra saber das informações de como aconteceu a Polícia Rodoviária que está atendendo esta ocorrência aqui, aguardando a chegada da perícia também, porque é necessário neste tipo de situação. Beto, a gente vai falar com o policial rodoviário, ele tá ali do outro lado da pista, ele vai vir pro lado de cá pra conversar com a gente, pra que a gente possa ter algum tipo de informação que já foi colhida pela Polícia Rodoviária Federal, aqui nessa situação, né. A gente vai... O policial tá ali, Beto e amigo telespectador. E a gente vai tentar, então, a gente vai tentar, então, pegar essas informações com ele, né, com o policial rodoviário. Espetor, por gentileza, qual a informação que a Polícia Rodoviária já acolheu no momento, aqui no local do acidente? Até o momento, só o responsável pelo caminhão, o condutor, viu, do caminhãozinho. O rapaz que faleceu, até o momento nós não identificamos aí, porque vão aguardar a perícia, né, e o ML, e aí sim a gente vai pedir pra... se tem algum documento no bolso, né, aí a gente vai identificar. Então, a gente identifica depois, posteriormente, ok? Espetor, o motorista do caminhão chegou a relatar alguma coisa, do que ele consegue lembrar do momento? Pô, ele... O caminhão não tava parado, tava andando? Não, ele, segundo ele, estava dirigindo normalmente, quando sentiu a pancada atrás, ele foi, parou pra ver o que tinha que ter sido. Ele, quando ele viu, né, a moto bateu no caminhão dele. Ele já fez uma declaração, né, e a gente já fez um teste de etilômetro também, ele não está embriagado, né, então é o procedimento. E agora a gente vai aguardar pra depois fazer a perícia completa, né, mas só esses dados nós estamos com isso aí. Tá ok, aqui o inspetor Duvaldo, né, muito obrigado, inspetor. Olha só, a gente volta aqui, Beto, a gente tá com cuidado, vamos aqui com cuidado, com o nosso cinegrafista, vamos aqui então com cuidado, vamos lá então, atravessar aqui, é preciso a gente ter muita atenção pra, a gente também, é claro, não provocar um outro acidente ou acabar também se envolvendo em um acidente. Então, Beto, e amigo telespectador, essa é a situação. O motorista do caminhão se encontra aqui dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal, prestando todo tipo de informação para os PRFs. E, enquanto isso, os policiais da rodoviária também aguardam a chegada da perícia aqui no local. Beto e amigo telespectador, mais informações, você acompanha acessando o portal de notícias, a10mais.com e na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos com você nos estúdios do Balanço Geral, Beto Rigo. É, rapaz, tá aí, ó. Coisa triste, né, rapaz? Situação triste aí. O cidadão perde a vida. A polícia rodoviária tá lá. O cidadão lá que tava pilotando lá o caminhão, foi interceptado aí pela Polícia Rodoviária Federal, né? E aí agora eles vão fazer o laudo pericial, tudo, pra saber como é que, o que aconteceu, por como aconteceu essa situação desse acidente que vitimou aí essa pessoa. Até o momento ninguém da família chegou, ou às vezes até a pessoa tá assistindo televisão, né? Deve tá assistindo a televisão e pode tá sabendo agora, se identificando aí com a pessoa através da moto e também, dá pra ver o que, tá de bermuda, né? O rapaz tá de bermuda, nós passamos aí os detalhes da moto, o Chico passou os detalhes da moto, pode até ser que alguém, parente dessa pessoa, esteja assistindo aqui o Balanço Geral e nem imagina, né? Não imaginava que a pessoa pode ter ido trabalhar e aí encontrou com a morte, né? A fatalidade, minha nossa senhora. É por isso que eu digo, esse mundo a gente tá aqui só de passagem, a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado porque a vida é um sopro, e como um sopro ela se vai. Prestar atenção. Carro e moto é muito bom. Agora a gente tem que ter noção das coisas, prestar, a gente prestando bastante atenção, tomando todo cuidado, ainda vem um bate na gente, não é verdade? Imagina a gente não tomando cuidado. Ô minha nossa senhora, tá aí a placa PIX 8530, né? Os familiares estiverem assistindo a informação de que essa pessoa morreu aí nesse acidente. É um homem, tá de bermuda, curiosos por lá, que tristeza, mas é isso, é a realidade. Nós estamos aqui fazendo aí o nosso papel de imprensa, mostrando uma situação dramática, triste como essa. E o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, isolando ali o local, pra que nada de... não aconteça até outro acidente, né?